Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamar e seja bem-vinda ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês produtos favoritos de skincare. São produtos que eu tô usando de skincare agora no momento e eu vou dividir com vocês a minha experiência com eles, produtos que eu tô usando agora, enfim, eu espero que vocês gostem. Então já chega o blá 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 e bora pro vídeo de hoje. Vamos começar com sabonete, né? Sabonete, gente, agora no momento comecei a usar esse aqui da Ludurana, que ele é um sabonete demaquilante pós-maquiagem de banana. Ele remove a maquiagem, mas eu lavo ele no rosto durante o dia a dia normal mesmo, tá? Já tem resenha dele aqui no canal, tipo, testando em primeira mão pra vocês esse produto aqui. Paguei bem baratinho nele e eu tô começando a usar ele. Ele tem um cheirinho de banana super gostoso, gente, e deixa a pele super boa, assim, sabe? Macia, retira a maquiagem super bem, tá? Aí pra usar com o sabonete eu tô usando duas escovinhas. No banho eu uso essa de polvinho aqui, a minha tá até um pouquinho molhada, ó. Eu uso ela no banho, já deixo ela lá no meu box, porque eu uso só ela no banho. E na pia ali, sabe? Do banheiro, eu uso essa daqui elétrica minha, ó. Já tem resenha dela aqui no canal pra vocês tem muito tempo já. Só que essa daqui, gente, ela é bem mais pesadinha do que essa daqui do polvinho. Então eu não uso ela com tanta frequência. Eu gosto muito de usar ela quando a minha pele tá igual agora, sem espinha, sem muita mancha, sem muita feridinha. Mas quando ela tá, tipo, bem ruinzinha, eu nem uso, tá? Porque parece que eu sinto que machuca mais a pele, entendeu? Por ela ser um pouco mais bruta. E olha que eu sempre uso ela no nível bem baixinho aqui da vibração, tá? Mas as duas escovinhas do momento que eu tô usando junto com o sabonete são essas duas aqui, ó. Que eu gosto bastante, são as minhas preferidas, tá? Bom, beleza. Pra esfoliar o rosto, eu tenho esse daqui da Dermashem, que é um gel esfoliante. Ele é limpeza profunda e efeito detox. O meu já tá assim, gente. Já no finalzinho já eu tenho que comprar outro. Gosto bastante desse produto aqui, tá? Ele esfolia bem suave a sua pele, mas ainda tem aquele efeito de esfoliação. Você vê que ele tá tirando umas células mortas ali, mas é bem leve, tá? Não é aquela esfoliação muito power, muito grosseira, nem nada do tipo, não, tá? Ele tem umas bolinhas pretinhas aqui que eles falam que é o efeito detox dele aqui, que é as pedra vulcânica, tá? Porque ele é um gel esfoliante facial com pedras vulcânicas. Então, essas pelotinhas pretas que fazem a esfoliação é a pedra vulcânica. Paguei bem barato nele também e eu amo bastante, tanto que eu já queria comprar outro pra repor o estoque, tá? Bom, vamos falar agora de máscaras. Máscaras eu tô usando duas no momento. Uma delas, né, essa daqui de Eudora, ela também tem efeito esfoliante. Então, quando eu não quero usar a máscara, eu esfolio só com esse. Quando eu quero dar uma esfoliação e ao mesmo tempo depois eu vou aplicar alguma máscara, eu venho com essa daqui da Eudora, tá? Essa daqui, Eudora, já tem resenha dela aqui no canal. Acho que se eu não me engano, eu testei ela junto com vocês também. Ela é 3 em 1, tá? Ela é óleo free, pele com cravos e espinhas. Atua na remoção de cravos, reduz a oleosidade e uniformiza o tom da pele. Eu gosto bastante, gente, sério. Tô simplesmente apaixonada, porque ela já limpa sua pele tirando os cravos, fazendo aquela esfoliação. Depois que você fez aquela esfoliação, você espalha ali no rosto e deixa agir por alguns minutos. Se eu não me engano, acho que é 10 minutos. Se eu não me engano, gente, deixa uns 10 minutinhos no rosto, tá? Então, eu tô usando muito essa daqui e sempre vou revezando com argila rosa. É minha primeira vez usando argila rosa e eu gostei bastante, gente, bastante. Porque eu sempre usava a argila verde ou branca. E dessa vez eu acabei testando, né, comprando argila rosa e eu gostei bastante. Essa argila rosa, ela auxilia no aumento da elasticidade e na cicatrização. Então, se você tem aí a pele muito manchada, com muita acne, espinha, isso vai ajudar bastante a cicatrizar, tá? Ela é 100% natural, ela tem 100 gramas, tá? E aqui fala que ela repõe a luminosidade da pele, suaviza, fortalecedora para pele sensível, retarda o envelhecimento, hidrata e auxilia, é... Já tem resenha dela aqui no canal também, tá, gente? Certinho para vocês, mostrando o modo de uso e tudo mais. Eu gosto bastante, mas não é sempre que eu tô usando, tá? É de vez em quando, assim, quando eu vejo que minha pele tá precisando ali, tá bem machucada, ferida e tal, os com espinha, eu vou e gosto de usar sempre. Bom, beleza, pra parte agora de tônico, eu tô usando o tônico aqui, na verdade é uma água micelar da Pale Beauty, tá? A minha já tá no final, gente, eu tenho ele, esse aqui é de 250ml. Cara, eu tenho esse aqui há muito tempo e o trem não acaba não, eu uso, uso, uso e o negócio não acaba. Então, ele tá rendendo bastante, né? Ele tem bastante ml, então por isso que ele deve tá rendendo bastante. Esse aqui, ele é enriquecida com carvão ativado, tá? E ele tem o efeito detox na pele. É, você tem que dar uma sacudida nele pra os carvão ativado que tem nele misturarem, que aí fica a água preta, tá vendo? O meu já tá no finalzinho também, ó, logo, logo acaba, mas eu gosto bastante. Não tem, acho que, resenha dele aqui no canal, mas tem post dele lá no Instagram pra vocês. Já tem muito tempo já também que eu comprei. Aí, de água micelar, pra retirar maquiagem, eu gosto de usar sempre toalhinhas umedecidas. Então, eu sempre pego a toalhinha da Sofia pra retirar as minhas maquiagens, principalmente o grosso, assim, depois venho com o sabonete usando. Mas, às vezes, eu tô com um delenhador ou máscara de cílios. Pra retirar melhor, eu uso água micelar. Tô usando essa daqui da Jasmine. Essa daqui também, gente, tem muito tempo que eu tenho ela. Tô usando pra finalizar a água mesmo, ó, tá vendo? Tem um pouquinho também dela aqui. Sua fórmula não é oleosa, tá? Ela é pra todos os tipos de pele e ela demaquila, limpa, hidrata e tonifica. Gostei bastante, mas, assim, eu paguei bem baratinho. Então, compensou, sabe? Mas, acho que eu prefiro o tônico do que a água micelar, sabe? E eu prefiro, também, tipo, retirar maquiagem com lenço umedecido e sabonete porque ele fica tirando água com água micelar. Porque eu acho que, tipo, gasta mais. Você tem que ficar gastando mais lenço pra retirar aquele reboco todo da cara. Bom, agora a gente vai pra parte da pele. Pra hidratar a pele, eu tô gostando muito desse cremezinho da Dapop aqui. Que ele é um creme multivitamínicos, tá? Ele tem vitaminas E, B5 e a vitamina A. O meu, eu tô usando, já está bem no finalzinho. Tem o quê? Um didinho, assim, ó, de creme, tá? Dá pra ver até o fundinho. Tá estourando porque ele é um creme branquinho. Mas tem resenha dele aqui no canal pra vocês, tá? E tem resenha dele, tem resenha do verdinho também. Que ele é de menta. Eu gosto bastante. Só que eu sempre uso um primeiro, sabe? Pra depois ir pro outro. Então, eu tô usando esse aqui primeiro pra acabar com ele. E eu tô gostando bastante. De vitamina C, eu tô usando esse aqui da Belly Angel, ó. É uma vitamina, gente, que eu não gostei tanto. Então, eu tô tentando usar, acabar, usar ela pra me acabar com ela. Tem bastante quantidade dela ainda. Mas eu tô tentando acabar com ela porque não virou a minha preferida. Eu prefiro da Mato Verde. Mas a minha da Mato Verde tá ali guardadinha. Pra quando você quer acabar, começar a usar ela. Mas não é a minha preferida. Já tem resenha dela e de outros dois kitzinhos dela aí no canal também. Proteção, eu tô usando esse fruto solar aqui, ó. Da L'Oreal, que ele é anti-rugas. Ele é uma miniatura. Eu ganhei, comprei o protetor grande e veio essa miniatura. Entre os dois, eu amei esse que é anti-rugas. Eu gostei bastante dele, tá? É um protetor, assim, que não deixa sua pele melequenta. Fácil de espalhar. Tem que aplicar pouco. Porque se não, se você lotar ali, já era. Mas eu gostei bastante. Ele é pequenininho, 25 gramas só. Então, dá pra você levar na bolsa, sabe? Meu, gente, ele já tá acabando já. Parece aqui que ele tá acabando. Não tem tanta quantidade dele, não. Ele tá até mais leve. Mas eu gostei bastante desse aqui também, tá? E pra finalizar, pra hidratar os lábios. Tô amando usar durante a noite, pra hidratar os meus lábios, o Lip Oil de Maçã Verde da Ruby Rose, tá? Eu tô usando ele somente à noite. E durante o dia eu uso um da Dapop, que eu esqueci de pegar. Porque ele é de manteiga de carité. Mas eu tô gostando bastante pra aplicar. Pra hidratar mais meus lábios também, né? Tanto durante o dia, tanto à noite também, pra dormir. Mas, bom, esses foram os meus favoritos aqui. Os produtos que eu estou usando no momento de skincare. Tá? Tanto na rotina diurna, tanto na noturna. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo. Até que vai ficando por aqui. Mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!